Música 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 Todos os professores, todos os professores, todos os professores. a gente vai fazer uma música bem boa, eles vão cantar um andando. A gente tem que falar... Mas não tem que dizer... A gente tem que dizer que 3 pontos são para ser para ser para ser para ser. Mas não tem que ser pentei para ser 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 para ser. Ele vai usar uma bicicleta para vender para o marco. O tempo do tempo não é um de longas termas de montagem. Mas quando é um dia, ele é de novo. Quando ele entra na rua, o seu cabelo era de novo. Todo mundo se chama de seu pai. A gente gosta de bairro de bairro. Quando ele chama Emac, quando ele chama de uo-se. Quando ele chama de bairro. Quando ela se torna-se a trabalhar com a loja. Mas, você talvez não sabe, que 10 anos atrás não é assim, porque a coisa da contínua, foi, a gente tem um tempo mais grave quando ele vai de novo, mas o treinamento, ela cresce e cresce a maiorhir da sociedade. Ele é um reino muito mais, Então, eu vou dar o tipo de ideia em que os céus que o nosso grupo e nos enviar no mundo. Então, todos os nossos alunos nos ensinamos, nos ensinamos. O U-papo-pa! Eu acho que é um trabalho de uma empresa de um trabalho... ...mogigar o empresário. Eu vou dar um trabalho muito. Eu vou dar uns cursos para usá-la. Você pode ter o meu trabalho, mas também pode ser muito importante. O senhor pode levar eu para o treinamento, para estudar, para fazer tudo isso, tudo para o treinamento. Alguns são atividades, muito mais confortáveis. É como se controlassem. O treinamento é o meu pai. O meu pai, ele foi em todo, todos os dois neles. O treinamento, O treinamento é o treinamento. O treinamento é o treinamento. e eu sou um prazer em torno, e o meu dia. Deus teus, eu sou um prazer. Eu sou um prazer, eu sou um prazer beijicinho para conhecer um filho. Eu sou um prazer prazer em ter uma ideia. Meu filho sempre tem um para aprender. Eu sou um prazer em um país. Ele falou que ele tem um prazer em ter que ir prazer para aprender. Então, eu sou um prazer em ter que aprender. Os lugares estão juntos com os lugares. Nós vamos em fazer sua vida. Todos os os meus alitamentos, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? Muito de crianças tem muita diferença. Eu soube de Deus de Jesus. Porque se não fornecer isso, Mas, tem mais de 10 anos, tem muita diferença. Porque muitos de nossos filhos não precisam ter cuidado a uma criança. E o que é isso? Eu soube de Deus. O que é isso? Ele é um grande amor de Deus. é um grupo de um local. Quando ele pensa no seu objetivo ou um valor, ele também pensa no outro mundo. Ele pensa em que eu tenha feliz. Então, a pessoa também quer feliz? Ele é um pai para mim. Então, ele pensa em que eu tenho um alimento. Ele é um dia de 5 anos, 10 anos, ou até 20 anos, 100 anos. Ele é um caminho muito mais longo. Ele é por isso que eu estou fazendo. Ele é um áudio para mim. Porque na época, eu não tinha o pai. Eles são as filhas e filhas, eles realmente ajudaram a me. Para me ajudar a ter filhas, para me ajudar. Isso é o que fazia que eu não consegui me esquecer de filhas. Para eu me lembrar, eu não consegui. Só com isso, a forma de trabalhar com ele, para ele, a forma de me lembrar. Isso é o que você faz. Eu sou um filho de todos os nossos filhos. Quando eu vejo uma vida, eu acho que isso é muito bom. Para os nossos clientes, eu acho que é o meu primeiro filho. Eu sempre vou te amar. Eu quero te falar com o Sr. Ngô. Eu quero agradecer a você, eu quero agradecer a você. A sensação de agradecer a você, a sensação de você. Não só para eu, mas também para os outros trabalhadores. Eu sou uma pessoa muito obrigada. Eu sou o meu pai, agradeço a você que me envolveu a minha casa. Eu me sinto que é meu pai, eu sou meu filho. Eu me sinto muito feliz. Mas eu tenho uma vida na minha vida. Eu me sinto que... Eu me sinto um filho. Eu me sinto um filho de meu pai, e me sinto um filho de meu pai. Então eu me sinto um filho de meu pai. O que eu tenho de ter noção? Eu me sinto muito feliz em sua mãe, em sua família, que eu me deixei com um jovem de um jovem e com a gente aprende e aprende. Eu realmente muito agradeço. Eu agradeço a você, meu pai. Eu amo você. Eu amo você. Você precisa de você mais cuidar. Não se torne com você. Nós podemos. Você tem um grande grande. Nós estamos em tornei a você. Nós vamos te tornei a você. Você quer que tenha cuidado com a minha vida. Eu gostaria muito de você. Apesar de nós, nós amamos você. Apesar de nós, nós temos que precisar de você. Tipos de nós, todos os dias, todos foram a trabalhar. Mas eu estou pensando, porquê? Não pode deixar nós nos nossos olhos tão mais misterios? Eu vou te dar um bom trabalho Eu vou te dar um bom trabalho Eu sou um homem que me lembro